O, o, o DJ Deda é um cara sem limite Vem se morou, futebol e magão Representa, moleque Ela joga bocetinha na piroca em prédio Prédio, 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 prédio Ela joga bocetinha na piroca em prédio Bailão que fala Prédio, 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 prédio Ela joga bocetinha na piroca em prédio Vida vai com força, capricha vai com força Capricha vai molete Com uma alhação, vai na minha piroca e se exercita E não vai com força, capricha vai com força Capricha vai molete Com uma alhação, vai na minha piroca e se exercita Vai molete, com uma alhação, vai na minha piroca e se exercita Vai molete, com uma alhação, vai na minha piroca e se exercita Vá cacipar que ela tem te mudar Mas ela nunca muda porque ela é mau pá Mau pá ti nunca foi no baile de favela E morando na gringa não dá pra colar E veio pro Brasil querendo me trombar Ah, não vou me precipitar Logo te levo pra minha doma Na cama cê doma pra querer ficar E depois daqui vou te levar lá Lá na favelinha pra nós embrasar Fica louca fumando uma glória Pega e se apaixona e quer me namorar E ela só quer sentar, sentar Aquilo quebrada quer se lambuzar Se lambuza e a boca cê usa Tira no minha blusa pra depois sentar E ela só quer sentar, sentar Se lambuza e a boca cê usa Tira no meu chão, tira no meu chão Tira no minha blusa pra depois sentar O DJ Deda é um cara sem limite Tira no meu chão, tira no meu chão, tira no meu chão 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 Tira no meu chão, tira no meu chão